Além de lutar contra o aumento de casos de coronavírus, os médicos indianos agora enfrentam um surto causado por um fungo. O fungo negro foi registrado entre pacientes jovens com Covid-19, mas também em pessoas que já se recuperaram da doença. O fungo raro e agressivo afeta o rosto, o cérebro e os pulmões. E pode ser fatal em diabéticos ou pacientes imunodeprimidos, como pessoas com câncer ou HIV. Especialistas acreditam que a infecção seja desencadeada pelo uso de esteroides, um tratamento para pacientes graves com coronavírus. De acordo com a imprensa indiana, em apenas uma região já são cerca de 200 casos da doença.